Bem-vindo ao canal, aqui tem vídeo novo toda semana. Aproveite para se inscrever em nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário. Fazendo isso, você nos incentiva a trazer mais conteúdo como este. Ative o sininho das notificações e recebam alerta assim que algum novo conteúdo for publicado. Rodovia Fernão Dias, Extrema, Minas Gerais. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Restaurante Pururuca, Extrema, Minas Gerais. Vamos lá. 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 Vamos lá.